Muito bem, gente. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Meu nome é Teuan, para quem ainda não me conhece. Nós vamos seguir juntos aqui no nosso cronograma de processo penal. Vou me apresentar brevemente para a gente poder estabelecer aí uma conexão. Eu tento lembrar o nome da maior parte das pessoas. Já conheci a Raquel, conheço a Gia, a Amanda, a Estelinha. É Pedro o seu nome, né? Acho que eu te conheço. Acho que a gente se tem no Facebook. Não tenho certeza. Deixa eu ver quem mais que eu lembro. E faz perguntinhas no meio da aula para te ouvir. A gente valoriza a presença, o contato pessoal, físico. É isso que os seres humanos são feitos. Então, eu estudei em Franca junto com a Gia. A Gia foi membro da chapa do diretor acadêmico lá. A primeira vencedora foi... Romper nas amarras, é verdade. Eu, na gestão anterior, fui candidata a vice-presidente, perdi. Depois a Gia foi e ganhou. E a gente estudou em Franca. Depois eu fiz mestrado lá também, na Unesp, em criminologia. E também fiz especialização em direitos humanos em Ribeirão, na USP. E agora eu estou morando aqui em São Paulo e advogo na área criminal desde quando eu me formei. Tá bem? Eu sempre costumo deixar aqui meu contato. Podem me escrever tirando dúvidas, apontando a qualquer equívoco que eu possa eventualmente ter dito na sala. Qualquer coisa que vocês queiram sugerir para os nossos próximos encontros, para as nossas dinâmicas. Para o que vocês acharem que for necessário. Tá bom? Também costumo disponibilizar os slides. Não deu tempo de eu mandar antes, mas depois as meninas vão providenciar lá na área de trabalho. Como que é? No site mesmo, né? Vai ter lá para fazer o download. Então, não se preocupem, por exemplo, em ficar anotando o slide. Tá? Não faz sentido. É de like no vídeo. Clica no like, se inscreva no canal. Aqui embaixo. É, se inscreva aqui embaixo. Não sei fazer isso. Bom, é... Então é isso. A gente vai começar hoje o nosso curso de processo penal. Tá bem, gente? Eu vou dar algumas sugestões para vocês, que eu acho que é interessante para quem está se propondo a estudar para uma prova de defensoria pública, né? Como estamos todos aqui. Primeira coisa que a maioria das pessoas se perguntam é, por onde estudar? Qual o material que eu vou seguir? E hoje, a gente tem um problema, que é o seguinte. Sobram materiais. O que não existia no passado. A gente vive a era da informação. A internet está aí disponível. Todo mundo tem um PDF muito bom, que um amigo usou e passou, não sei o que e tal. Então, acaba... A gente acaba sofrendo pelo excesso, não é mesmo? Todo mundo tem um caderno maravilhoso de alguma matéria que quer compartilhar com alguém. Minha sugestão para vocês é, foquem em um material. Um único. Você tem que conhecer o seu material. Ninguém vai se dar melhor do que você mesmo com o seu material. Acho que esse é o principal ponto de partida. Claro que, se você pode se aproveitar de um material que já foi muito bem construído, melhor. Mas, adote aquele como sendo o seu material e siga dali em diante. E tape os ouvidos para o que os outros dizem. Porque, pode ter certeza, alguém vai te apresentar um novo material daqui a um tempo e você vai ficar muito afim de estudar por aquele material porque você acha que é melhor que o seu. Na verdade, não. Do ponto de vista das doutrinas processuais penais, eu acho que, para a nossa intenção aqui, valem dois autores. O professor Aurí Lopes Jr. e o professor Gustavo Badaró. Aí você me pergunta, mas por que eles? Por que só eles? Não é só eles, é evidente que não. Se você tem uma outra doutrina, não tem problema. Estude pela que você tem, pela que você gosta, por aquela que você se dá bem. O importante é ler, pelo menos, alguma doutrina. E, de preferência, mais de uma doutrina é o paraíso. E eu sei que, concurseiro, todo mundo trabalha, todo mundo tem muita coisa para fazer. Muitas das vezes, não tem o tempo suficiente necessário para poder ler uma doutrina que dirá mais de uma. Então, não se martirizem por isso. Olha quem está aí. Tudo bem, querida? Mais uma. Então, eu acho que, tanto o professor Badaró quanto o professor Aurí Lopes Jr., nos servem muito bem para o objetivo aqui, proposto, que é a aprovação de uma prova de defensoria pública. E esses dois autores, eles têm uma visão de defesa, porque tanto o professor Aurí quanto o professor Badaró são advogados. E, por muito tempo, a doutrina processual penal brasileira foi dominada por magistrados e promotores. Pensa aí os nomes dos autores que você conhece de processo penal. Ou eles são desembargadores, ou eles são procuradores de justiça, ou eles são promotores, procuradores da república, juízes. Quase nunca há um advogado entre eles. Talvez isso diga muito sobre o estado da arte do processo penal brasileiro. E é por isso que eu acho que, para o nosso estudo, para o nosso objetivo, vale mais a pena a doutrina do professor Aurí e a do professor Badaró. Vocês vão perceber que os nossos encontros são baseados nessas duas obras, preferencialmente na obra do professor Aurí. Que eu acho que, numa prova de segunda fase de defensoria, é aquilo que seu examinador vai estar mais habituado a escutar, porque é com isso que ele trabalha no dia a dia dele na defensoria pública. Quando ele vai escrever uma razão de apelação, ele não vai olhar naquele manual daquele autor que tem uma posição mais punitivista. É evidente que não, porque aquele livro não vai trazer teses que sirvam para defesa, em regra. Tá bem? Então é isso. Eu acho que você tem que ter o seu material, se abrace a ele, leve ele até as últimas consequências. E se você puder escolher uma doutrina de direito processual penal, eu sugiro ou o professor Aurí ou o professor Badaró. Uma outra coisa que eu acho importante vocês ficarem atentos e não caírem nessa armadilha, é que eu não sei se vocês perceberam, mas existe uma indústria do cursinho aí. E aqui a gente está contra a corrente, porque aqui ninguém paga nada e está todo mundo porque quer. E, em regra, também existe uma indústria de editoração de livros. Todo mundo acha que tem que comprar o VADMECO em 2018, o último livro que saiu da emenda 95... Meu, a emenda 95 não afeta o processo penal. Certo? Então, por exemplo, eu não vejo problema algum em você estar usando um livro de 2016, de 2015 no processo penal. Problema nenhum. Claro que você tem que saber que em fevereiro de 2016 teve o julgamento do ABS Corp 126.292 e que houve uma viragem na jurisprudência do STF quanto à presunção de inocência. Fora isso, por que você vai comprar um livro de 2019 que custa 200 pilas? Não faz sentido, tá? Não caiam nessa. Não se martirizem porque o seu livro não é de 2018, porque o seu VADMECO não é o mais recente. Não é isso. Não é isso. Eu prefiro que você conheça o seu VADMECO de 2015 todo grifadinho, que você lembra onde está naquele quadradinho no canto da coluna superior direita, o artigo 212, do que você a cada ano compra um novo VADMECO. É contraproducente, além de alimentar essa indústria que só cresce no país. É verdade, não é mesmo? Então, acho que vocês não podem cair nessa, tá? Uma outra sugestão que eu quero dar pra vocês, pessoal, é com relação a alguns conteúdos que você pode encontrar na internet. Caso te sobre tempo, eu acho que existem alguns portais jurídicos que vale a pena estar sempre visitando. Só conhecer a lei pra um concurso de defensoria pública é muito pouco. É o mínimo, é o necessário. Tem que conhecer o VADMECO, tem que conhecer o Código Penal e de Processo Penal, e a Constituição, e os tratados. Mas não é o suficiente. Você tem que ter um olhar um pouco mais crítico com relação àquilo que a gente lê, principalmente no Código de Processo Penal. Isso você vai encontrar na doutrina, e também vai encontrar debates mais atuais em sites como Justificando, como que a Gi já escreveu lá, não, Gi? Eu pensei que já. Em sites como Conjur, em sites como Empório do Direito. Esses sites sempre têm a opinião de alguém sobre temas polêmicos do momento. Como, por exemplo, a presunção de inocência. Todo mundo escreveu sobre isso de lá de 2016 pra cá. Se ambientar esses debates é muito importante, principalmente pra você que está estudando pra uma prova, e o seu examinador também está tendo contato com esses debates recentes. Pra vocês terem uma ideia, todo mundo deve ter acompanhado as audiências públicas da DPF 442, não é mesmo? Que está discutindo a descriminalização do aborto. A professora Débora Diniz foi lá e fez uma brilhante sustentação oral na audiência pública. Isso foi na quinta-feira, se eu não me engano, há duas semanas atrás. No domingo teve prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Vocês leram a prova? Na prova de Direitos Humanos caiu a fala da professora Débora Diniz. Foi quinta-feira! No domingo estava na prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Percebam como esses debates atuais são extremamente importantes pra nós que nos pretendemos aqui a nos preparar pra uma prova de Defensoria Pública. Acho que isso daí vale bastante a pena. Eu também costumo sugerir pra vocês a plataforma academia.edu. Essa é uma plataforma que os professores, os pesquisadores disponibilizam gratuitamente pra download em PDF o resultado das suas pesquisas. Por exemplo, a professora Ana Gabriela Mendes Braga, que foi minha orientadora lá na Unesp, ela disponibiliza todos os seus trabalhos acadêmicos pra você fazer o download lá. Professor Saulo de Carvalho, da mesma maneira. Professor Geraldo Prado, também. Inclusive, lá na plataforma academia edu do professor Geraldo Prado, tem pra download em PDF o livro dele Sistema Acusatório, que é exatamente a nossa aula de hoje. Um livro paradigma nessa matéria. Então, eu acho que também vale a pena você frequentar esses sites pra sempre se atualizar daquilo que é interessante, daquilo que tá em discussão, tá? Que nem a Raquel falou também, é óbvio o dizer o direito, quem não conhece tá perdendo tempo. Um ótimo repositório de jurisprudência super organizado, tem todos os comentários referentes àquela matéria, tem até um histórico, o professor vai lá e esmiuça o tema. Vale muito a pena também acompanhar os informativos do STJ e do STF pelo dizer o direito. Então, eu sugeriria aí pra você uma doutrina, professor Auri ou professor Badaró, ler um texto, sei lá, uma vez por semana nos justificando no impório do direito, de vez em quando procurar um paper, um artigo científico, sobre alguma matéria que você leu, que você teve na semana, no site da plataforma academia.edu pra ir se ambientando esses debates. É difícil, eu sei, falta tempo, mas é isso, a gente precisa ler muito, né? E quanto mais a gente lê, mais repertório a gente vai ter pra uma segunda fase, pra uma prova oral e até mesmo pra compreender num primeiro momento aquilo que a gente vê nos manuais e nos códigos que a gente trabalha todos os dias. Perfeito? Pergunta sobre essas primeiras sugestões? Tranquilo? Então, muito bem, pessoal. Hoje, o nosso encontro, eu preparei um roteirinho aqui pra gente poder conversar. em primeiro lugar, a gente vai falar sobre os fundamentos do processo penal, tá? No segundo momento, falaremos sobre o objeto do processo penal. Será que é a pretensão punitiva? Será que é a pretensão acusatória? Do que é composta essa pretensão? Como isso se subdivide? Se você pegar na docenda do professor Auri, ele ainda vai trazer qual é a natureza jurídica do processo penal. classificações muito mais teóricas e abstratas, mas que são muito importantes pra gente construir uma visão de processo penal com o olhar da defesa, com o olhar pra maximização dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. A gente vai ver depois o sistema acusatório, inquisitório e misto. Qual será o modelo de sistema processual penal que a Constituição brasileira adotou? E qual será o modelo de sistema processual penal que está delineado no código a partir de alguns dispositivos que a gente pode extrair? E aí a gente vai ver, entender como são as características de um sistema inquisitório, como são as características de um sistema acusatório e as contradições que a gente pode encontrar dentro do nosso sistema processual penal brasileiro. Tá bem? Eu acho que a gente consegue fazer isso na primeira metade desse nosso encontro. E aí na segunda metade a gente vai falar sobre princípios e garantias do processo penal. E aí se você for lá na obra do professor Badarol, por exemplo, ele inaugura o livro falando sobre os princípios e garantias e ele traz dez princípios e garantias lá para você estudar. O professor ali faz um pouco diferente. Ele traz alguns princípios e garantias do processo penal que fundam a base do nosso processo penal. E ao longo do livro ele vai trabalhando aqueles princípios conforme o desenvolvimento da matéria. Tá bem? Evidentemente que a gente está se propondo a revisitar todo o conteúdo do cronograma de processo penal em um semestre, dois semestres aqui nos nossos encontros. Isso significa, Raquel, inegavelmente que a gente vai ter que sacrificar algumas coisas. Não dá para a gente aprofundar todos os conteúdos de todos os pontos. É bastante difícil. Mas é claro que sempre que houver um debate mais interessante para aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente vai perder, vai investir um pouco mais de tempo naquilo. Tá bem? Então, saibam vocês, não dá para ter tudo aqui. Uma boa parte, sim, mas só o caderno não é o suficiente. se você quer a aprovação no concurso, não é o suficiente. Talvez seja o suficiente para uma primeira fase, mas para o resultado definitivo não é. Tem que ler a doutrina. E aí, eu escolhi para a gente falar aqui de seis princípios e garantias do processo penal. A primeira delas é a imparcialidade do juízo, depois falaremos sobre o juiz natural, em seguida falaremos da última garantia inserida no artigo 5º, no inciso 78 da Constituição, a duração razoável do processo. Em seguida, falaremos da finada presunção de inocência. Tá em baixa, tá em baixa. Artigo 5º, inciso 57, parece que você pode ler o que você quiser lá. Não tem mais regra, a regra não tem regra. Tô brincando. E aí, falaremos sobre o contraditório e a tua defesa, que eu costumo chamar de dupla Sandy Jr. Você nunca fala só o contraditório, é contraditório e a tua defesa. É verdade. Não é verdade? Você vê a Sandy, na rua você fala Sandy Jr. Você vai colocar na sua petição o contraditório e a tua defesa. Você entendeu? Você sempre põe os dois juntos. E aí, por fim, falaremos sobre aquilo que o professor Auri chama de metagarantia. A garantia da motivação das decisões judiciais, que tá lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Certo? Esse é o nosso plano de voo, esse é o nosso objetivo pra hoje, e é isso que eu pretendo trabalhar aqui. Acho que no próximo encontro a gente fala sobre lei processual penal no tempo e no espaço, e aí vamos dando sequência, tá bem? Se eu não me engano, teremos três encontros seguidos, e depois a DAE vem pra começar a falar sobre, se eu não me engano, inquérito, ou ação penal. Se eu não me engano, é ação penal, tá bem? Aqui no curso, como vocês muito bem sabem, todos nós somos voluntários, então depende um pouco de compatibilidade de agendas, e etc, a gente vai se esforçar ao máximo pra cumprir o cronograma, e sempre ter as aulas da maneira como programado, e todo mundo vir, e dar o conteúdo que tava previsto pra aquele dia. Mas infelizmente, às vezes não dá. A vida é essa loucura, e a gente acaba escapulindo aqui e ali. Então, vocês já sabem que pode eventualmente um conteúdo que tava mais pro final do edital de processo penal, vocês acabam tendo agora, mas sem prejuízo, porque é um conteúdo do estanque que dá pra encaixar, e depois a gente volta e vai seguindo os pontos do edital, tá? Não se preocupem muito com isso. É mais importante você ter os pontos com você do que aprender. Eu, por exemplo, não costumo aprender os conteúdos de maneira sequencial. Eu aprendo uma coisa, putz, eu aprendi aquilo. Pode ser que eu aprenda, por exemplo, sei lá, nulidades é uma matéria bastante difícil, procedimentos. Se dedica um pouquinho mais àquilo, mesmo que a gente não esteja tendo aquele conteúdo agora, ou mesmo depois de já ter tido aquilo, para que você absorver aquele conteúdo que ele tá fixado em você, aí você passa pra um próximo, entendeu? E não precisa ser necessariamente na sequência que vem num livro ou no edital, tá bom? Pelo menos pra mim funciona assim. Joia? Podem me interromper sempre que necessário. Podemos começar? Excelente. Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos do processo penal, tá? E aqui, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, diferentemente do direito civil, que acontece todos os dias aí na rua, o direito penal não. Sempre que alguém faz um negócio, celebra um contrato, o direito civil se realizou ali naquele dia, naquele momento, né? E não necessariamente houve a necessidade de um processo. As pessoas, por exemplo, se casam ainda, não é? Tem até umas pessoas que se casam. Veja você. E eu não sei se vocês sabem, o casamento é um contrato. Veja só. Um contrato que precisa de testemunhas. Raquel, você já foi fazer alguma coisa boa e precisou levar duas testemunhas? Pensa nisso. o que você foi fazer que você falou vem comigo aqui só pra se der ruim, você viu? Então, você veja, o direito civil se realiza todos os dias no Estado e não carece de um processo, né? Já o direito penal não se realiza se não houver um processo. Porque o direito penal passou por um processo evolutivo de superação da vingança que existia entre os clãs e naquele momento a gente vivia o período da vingança privada e a partir da institucionalização do Estado os conflitos sociais passaram a ser dirimidos por meio desse Estado, desse ente que foi construído socialmente. E alguns e algumas formas de resolução de conflitos necessariamente devem passar pelo Estado. A vítima depois do surgimento do Estado perdeu aquela possibilidade de ver satisfeita a sua vingança privada e passou a depositar no Estado a possibilidade de repressão, a possibilidade do exercício do poder punitivo. O fim da vingança privada e o nascimento do Estado faz com que o exercício do poder punitivo se transforme em monopólio estatal. E é apenas a partir daí que os conflitos penais passam a ser dirimidos por meio de um processo obrigatoriamente. Não existe a possibilidade de alguém executar automaticamente uma pena que não apenas e tão somente após o devido processo legal. É o que a gente chama de princípio da necessidade do processo penal. Que em latim pode aparecer na sua prova escrito nula pena et nula culpa sine judicio. E é muito mais provável que apareça assim na sua prova porque, afinal de contas, pra que simplificar, não é mesmo? Se alguém me perguntasse qual é o fundamento do processo penal, eu diria alguma coisa mais ou menos assim. O fundamento do processo penal é a necessidade para a dirimição dos conflitos sociais penais por meio do Estado. necessariamente dando fim à vingança privada, que decorre de instintos primitivos do ser humano e, em regra, é desproporcional ao eventual dano causado. Certo? E é bem por isso, pessoal, que, quando alguém pratica um crime, não é possível que ele confesse aquele crime, entregue todas as provas e peça para abrir a porta da cadeia e passe a cumprir uma pena. não exige essa possibilidade. Se bem que, eu preciso dizer para vocês que o processo penal está mudando, não é mesmo? Vocês têm acompanhado todos os dias no noticiário as famigeradas delações premiadas, que está subvertendo a lógica de um modelo processual penal que foi construído ao longo de séculos dentro de uma tradição do civil lá, mas que está sendo subvertida e está criando diversas distorções dentro do nosso processo penal. Talvez a gente tenha um encontro ao final especificamente sobre essas distorções e deformações que o processo penal tem sofrido. Mas, em regra, a rigor, não é possível eu confessar um crime, entregar as provas e pedir para que o carcereiro abra a porta da penitenciária para eu entrar e passar a cumprir a minha pena. Não existe essa possibilidade. Enquanto que no processo civil existe, no direito civil existe. se você está devendo alguém, Raquel, e resolve pagar essa dívida voluntariamente adimplir a sua obrigação, não tem problema algum você vai lá e paga o seu credor. Só haverá um processo civil quando houver um conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida. Não é isso, Gi? Também conhecido como lead. Você teve que decorar isso também, Gi? Todos nós tivemos, né? Esse é o conceito de lead carnelutiana. Só existirá um processo quando alguém resistir a uma pretensão. No processo penal não existe essa possibilidade porque essa resistência necessariamente deve ocorrer. O jeito de defesa é um direito irrenunciável. Muito embora alguém poderia agora me falar não, mas veja bem e se eu fizer um acordo com o Ministério Público e abrir mão dos meus recursos e aceitar uma pena e de repente pagar uma multa e passar em Nova York? Me parece interessante, Raquel. Tá certo? A gente precisa também ter esse olhar que as coisas estão mudando. Necessariamente o processo penal condiciona o exercício desse poder punitivo. Não é possível o Estado passar a executar uma pena automaticamente contra alguém ainda que essa pessoa confesse e entregue todas as provas. O Estado obrigatoriamente deverá passar por um processo penal. O processo é o caminho necessário para a pena. Tá certo? E na medida em que o processo é o caminho necessário para o exercício do poder punitivo para a violação de um direito fundamental ou ao menos para a redução de um direito fundamental do cidadão que é a liberdade o processo penal se transforma numa garantia. Tá bem? É por isso que o processo penal é uma ferramenta de proteção da liberdade individual. Se o Estado não pode me prender sem passar pelo processo penal o processo penal se transforma numa proteção do indivíduo. E aí qual que é o objetivo do processo penal desse ponto de vista? Pra que o processo penal serve? pra conter o exercício do poder punitivo contra o indivíduo. Que afinal de contas é a história do direito penal desde becaria. O direito penal é o último dique de contenção contra o poder absoluto. O direito penal é aquilo que limita o poder contra o indivíduo. É o último dique de contenção contra o exercício arbitrário do poder. E é por isso que nas revoluções burguesas se criou um instrumento pra isso conhecido como lei. A lei serve pra limitar o poder do soberano que antes podia cortar sua cabeça. Que antes podia te jogar num calabouço. Que antes podia te deixar numa masmorra qualquer. e o direito penal surge justamente pra conter esse poder punitivo. É claro que a gente conhece a crítica ao direito penal que não dá legitimidade a esse exercício de poder. Mas vocês tiveram aula com o professor Dieter na segunda-feira se eu não me engano. O problema é que sem o direito penal a gente perde qualquer instrumento de convenção desse poder também. Sem o processo penal imaginem só vocês sem as formas e as garantias do processo penal como ficaria o cidadão frente ao poder punitivo do Estado? A rigor desprotegido desamparado. Certo? Muito bem. Então pessoal o processo penal é marcado pelo seu caráter instrumental como única forma para se aplicar uma pena. Não existia ou ao menos não existia pena até antes de um processo penal até antes da lei 12.850 de 2013 a lei de organizações criminosas. E é por isso que o professor Aurí Lopes Jr espalhou na obra dele algo que vocês precisam se recordar. Forma é garantia. Forma é garantia justamente porque o processo penal é um obstáculo para que o poder punitivo atinja o indivíduo. E se eu não respeito essas formas se o poder punitivo pode atropelar o processo penal ora o indivíduo está mais uma vez desprotegido face ao poder. E é por isso que a gente tem que levar os nossos corações que formem a garantia. Mas aqui gente a gente também não pode confundir o princípio da instrumentalidade das formas que conhecemos do processo civil e trazê-lo para o processo penal de uma maneira acrítica. Não é isso. O processo penal ele não está a serviço do direito penal. Ele não é um direito adjetivo. Ele não é um direito que se instrumentaliza para o direito penal. Não é disso que se trata. as concepções mais modernas de processo penal nos dizem que o próprio processo penal desempenha um papel em si. Já que afinal de contas ele serve para limitar o poder do Estado assim como o próprio direito penal. Então ele não é um mero instrumento. Isso a gente tem que ter em mente. Show de bolas até aqui? Perguntas? Estamos indo bem? Qual que é o seu nome? Carol. 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 Então tá, Carol. Vimos os fundamentos do processo penal e falamos um pouquinho do objeto vamos começar a falar um pouquinho do objeto do processo penal. A gente já sabe que o fundamento do processo penal é o princípio da necessidade nula pena sine judício. O processo é o caminho necessário para a pena porque ele serve como proteção contra o exercício arbitrário do poder punitivo que a partir do fim da vingança privada passou a ser exercido de maneira monopolizada pelo Estado com uma única exceção até me lembro que no ano passado me fizeram essa pergunta que tá lá previstando o Estatuto do Índio se você ler o artigo 57 tem uma única exceção ao monopólio do poder punitivo estatal. Dificilmente acho que isso cairia em alguma prova de defensoria. Muito bem. Como eu disse se você for dar sequência na leitura da obra do professor Auri você vai ver que ele ainda traz um conceito de natureza do processo penal e ele traz três concepções. Primeira concepção do Bullow a segunda concepção concepção do Goldmitte e a terceira concepção do Fazilario. Eu não coloquei aqui pra gente pra gente poder ganhar um pouquinho de tempo mas o professor Auri se feria em uma posição muito mais próxima de Goldmitte e depois pega alguma contribuição do Fazilario. É um ponto muito mais teórico que não parece ser muito importante pra gente abordar aqui agora mas eu recomendo que vocês leiam se for possível. Tá bem? Muito bem. E o objeto do processo penal, pessoal? Qual é o objeto do processo penal? Se te perguntarem qual é o fundamento acho que já dá pra se sair bem. Mas e se te perguntarem qual é o objeto? Bom, a rigor no processo civil o objeto vai variar um pouco. Pode ser uma obrigação de fazer pode ser uma obrigação de não fazer pode ser um não sei o que mais que tem no processo civil uma dissolução de casamento um reconhecimento de união estável e etc. Vai depender. Não é, Raquel? No processo penal a rigor o objeto será uma pretensão. Tá? A gente no processo penal observa o exercício de um proceder contra alguém. A rigor o processo penal é um procedimento contra alguém. aqui, como eu já adiantei pra vocês não tem uma lide enquanto que no processo civil haverá processo civil quando houver um conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida no processo penal sempre haverá processo penal. Não posso abrir mão do meu processo penal. Não quero mais me defender. Não é possível. então por força do princípio da necessidade do processo penal o que a gente vai ter é uma pretensão acusatória. E aqui é importante não confundir o seguinte no processo civil o polo ativo da ação a rigor é um credor no processo penal não. O ministério público não é credor da pretensão punitiva como a gente pode ler em alguns manuais. Porque afinal de contas o promotor de justiça ou o procurador da república ou o querelante eles não têm o direito de punir ninguém. Você já viu o promotor na rua pegando o réu e colocando na cadeia? Quase. Mas a rigor eles não têm esse direito. Tá joia? Qual que é o seu nome? Meu Guanaani. Guanaani. Muito bem. Guanaani. O ministério público não é o credor da pretensão punitiva. Quem pode executar uma pena contra alguém é o poder judiciário. É o poder judiciário. O que o ministério público possui por força do artigo 129 inciso 1º da Constituição Federal é a pretensão acusatória. E nos casos de ação penal pública incondicionada o monopólio dominus lits da ação penal. Tá bom? E essa pretensão acusatória do ministério público é composta por três elementos. Um elemento que é objetivo um elemento que é subjetivo e um elemento que é de atividade. Falando assim já dá pra imaginar mais ou menos o que vai ter em cada uma dessas caixinhas. Perfeito? Então, muito bem. O objeto do processo penal é a pretensão acusatória que se subdivide em elemento objetivo, subjetivo e de atividade. Perfeito? Então, vamos tentar entender junto o que a gente encontra em cada uma dessas caixinhas. No elemento objetivo a gente encontra o suposto fato punível. O fumus comissi delicti a fumaça do cometimento do crime. E o que é crime? Já tivemos alguma aula de direito penal aqui? Ainda não, né? O crime de acordo com o conceito analítico de delito dentro de uma teoria tripartite é fato típico antijurídico e culpável. Portanto, a pretensão acusatória para que haja uma pretensão acusatória eu dependo de um fumus comissi delicti de um suposto fato punível de uma conduta humana a rigor que necessariamente deverá ser típica isto é prevista em lei se amoldando formalmente e materialmente a uma descrição de norma proibitiva não sendo amparada por nenhuma causa de justificação como a legítima defesa o exercício regular de direito ou o estado de necessidade praticado por uma pessoa que é imputável maior de 18 anos com potencial consciência da ilicitude e que não estava numa situação de inexigibilidade de conduta diversa ou numa coação moral irresistível então a gente vê aqui que o ministério público pra ter pretensão acusatória ele precisa primeiro ter um elemento objetivo que a gente vai deduzir de um fato que possivelmente supostamente seja criminoso tá jóia num segundo elemento a gente vai ver aquilo que a gente chama de elemento subjetivo o acusador exerce a pretensão o acusador né e o acusado são aquelas partes da ação penal a pessoa que vai figurar no polo ativo e a pessoa que vai figurar no polo passivo tá o agente do crime o agente do crime o autor dos fatos não é o autor da ação penal entende o que eu tô dizendo essa é uma confusão que pode numa leitura cansada ser tava vacilando o autor dos fatos não é o autor da ação penal o autor dos fatos é o agente do crime e ele vai ser o réu da ação penal ele vai tá no polo passivo da ação penal ele é o acusado é aquele que necessariamente resiste enquanto que o acusador exerce essa pretensão tá a rigor será o ministério público mas pode ser eventualmente o ofendido naqueles casos de ação penal privada tá bem muito bem o terceiro elemento que compõe o objeto do processo penal é um elemento de atividade ou de declaração petitória então meu o que é o que é isso declaração petitória a gente trabalha todos os dias com petições que são pedidos certo e uma declaração petitória é um pedido de satisfação da pretensão acusatória o ministério público não pede que o estado entregue pra ele o réu pra ele castigar o réu depois não é isso que o estado que o ministério público pede o ministério público pede uma satisfação da sua pretensão acusatória que haja uma sentença penal condenatória a rigor cara mas ele não pede pra ele ir lá colocar o réu dentro da cadeia tá bom quem faz isso é o poder judiciário a ação penal portanto irá realizar o direito de acusação o ministério público tem esse direito protestativo que é o direito de acusar alguém e que no exercício desse direito na presença desses elementos dará causa ao nascimento do processo desde que haja claro justa causa para a ação penal que é uma aula mais a frente é isso que o ministério público possui uma pretensão acusatória um direito protestativo enquanto que ao juiz ao poder judiciário cabe o direito de punir tá bom essa é uma visão meu caro muito própria do professor tal vez se você for ler algum outro livro de processo penal uma concepção mais tradicionalista você vai encontrar que o objeto do processo penal é a pretensão punitiva tá e que o MP exerceria essa pretensão punitiva a gente tem que ter esse conhecimento porque eventualmente numa prova de primeira fase essa seja a resposta mais adequada muito embora a gente tenha toda uma construção de que não é isso tá o professor Aurício sustenta que essa é uma visão equivocada o MP não possui esse direito de punir o MP não requer a adjudicação a entrega de um direito de punir logo ele não possui uma pretensão punitiva o que ele possui no máximo é uma pretensão acusatória o direito de acusar que pode aparecer nessa prova como use uti procedator o direito de proceder portanto é um direito protestativo tá joia qual que é o seu nome meu cara Eduardo show de bolas até aí Carol Raquel tranquilo podemos dar sequência qual que é o seu nome Veri temos o canal Veri do Raquel tomando bem já né Amanda tá indo bacana agir ótimo opa excelente muito bem pessoal agora vamos falar um pouquinho sobre os sistemas processuais penais esse é o primeiro ponto do edital da defensoria pública se você for ler lá o edital vai ter lá sistemas processuais penais dentro do primeiro ponto e aí a gente precisa entender o que é o sistema acusatório o sistema inquisitório e o que seria o tal do sistema misto tá bom e é isso que a gente vai se dedicar agora a rigor pessoal a maior parte da doutrina processual penal brasileira defende que o nosso modelo é um modelo de sistema processual penal misto e aí o argumento Amanda é o seguinte na fase de investigação preliminar que pode ser um PIC no Ministério Público um inquérito policial uma CPI ou uma sindicância por exemplo nessa fase preliminar não vigoraria o acusatório mas sim o inquisitório e aí depois numa fase em juízo vigoraria o sistema acusatório com separação do acusador Ministério Público do julgador o juiz e da defesa portanto o nosso sistema seria misto nessa primeira fase haveria a predominância do inquisitório na fase de investigação preliminar e num segundo momento vigoraria o acusatório na fase um juízo e aqui é importante alertar vocês que por exemplo o professor Geraldo Prado discorda dessa bipartição do processo penal para o professor Geraldo Prado o processo penal desde 2008 ele é tripartido porque na reforma de 2008 foi inserido um juízo de admissibilidade da acusação depois da resposta à acusação o juiz pode rejeitar a denúncia se for o caso ou absorver sumariamente o acusado inclusive eu não fiz essa indicação mas eu recomendo que vocês assistam as primeiras aulas do curso de processo penal de 2016 lá gravaram a aula aqui para o cursinho o professor Geraldo Prado o professor Juliano Beloc o professor Elmir do Clark que falou sobre a teoria agnóstica do processo penal a partir das contribuições criminológicas do professor Eugênio Raul Zafarone eu acho que ali tem muita coisa boa para construir uma visão de processo penal dentro dos modos que a gente está propondo aqui tá então pessoal de acordo com o professor Geraldo Prado haveria a fase de investigação preliminar a fase de admissibilidade da acusação e depois a fase de instrução e juízo tá essa também é uma posição um pouco minoritária eu acho que sou o professor Geraldo Prado que fala isso mas quem defende que no processo penal brasileiro vigora o sistema misto parte desse ponto de vista o processo é bipartido na fase de investigação preliminar predomina o inquisitório na fase de instrução e juízo predomina o acusatório e aí se você for na delegacia tentar ver o inquérito provavelmente o delegado vai falar assim pra você Eduardo o que você quer ver aqui cara aqui não tem publicidade aqui eu faço o quero aqui como assim direito de defesa você quer ver o que aqui cara não vai ver não vou te dar essa informação é assim ou não é pode pedir a procuração mesmo com a procuração mais legal pois é você sabe que eu fui ontem a Porto Alegre tentar ver o inquérito e não consegui pedir uma procuração olha que coisa eu falei mas doutora tem lá o artigo 7º do estatuto da advocacia não sei se a senhora conhece súmula vinculante número 14 você tá falando que não precisa de procuração se não houver decretação de sigilo a parte do magistrado não doutor mas aqui é assim você não pensou chamar as prerrogativas? não, eu não queria também chamar eu tava um pouco errado também aí eu preferi não chamar tanto a atenção às vezes você tem que ter um pouquinho de, né você fala eu vou chamar vou criar uma rápida agora vai chamar meu cliente o cara vai ter que ser ouvido de repente ele não tem nada pra dizer de bom vou ficar aqui na paisana às vezes não é muito bom se expor tanto na fase do inquérito agora contando um pouco mais sei lá de estratégia às vezes que aparece no inquérito chama atenção a investigação nem tava indo atrás do seu cliente mas aí aparece um advogado querendo ver os altos quer ver os altos qual que é o nome doutor? pede pra ele que você tá esse cara entendeu? então você tem que ter uma sensibilidade muito bem Carol prerrogativas é tipo a bomba nuclear assim entendeu? você só aperta o botão vermelho quando deu muito errado tipo você tá sendo preso sem ver é tipo é claro que a gente deve valorizar as primeiras do advogado e dos defensores e de todo mundo mas é muito delicado é uma situação muito difícil eu nunca me esqueci de ter um vídeo muito bom no YouTube que o pessoal do Justificando publicou de uns advogados da Justificando do Trabalho fazendo audiência tipo 10 da noite e o juiz tinha pregoado a audiência e já era oito e meia assim um negócio hiper absurdo e na justificação do trabalho se o reclamante ou reclamado não sei não aparece dá rebelia você perdeu tudo nove mil reais dá super errado né? não sei me contaram é eu só comprova de meca assim pessoal penal e tipo também estou sabendo que não precisa mais da SLT não está valendo muita coisa nem me culpo tanto tá bem? é isso muito bem o problema pessoal é que esses modelos de sistema de sistemas processuais o inquisitório e o acusatório eles são modelos ideais modelos históricos modelos puros e esses modelos puros já não existem mais tá bem? todos os modelos processuais penais do mundo são mistos tem elementos de todos os sistemas tá? o que a gente precisa avaliar é saber se qual é o princípio informador daquele sistema qual é a espinha dorsal daquele sistema Carol como aquele sistema se comporta como ele foi desenhado e pra gente saber isso a gente precisa fazer uma pergunta aonde está a iniciativa e a gestão da prova aonde está a iniciativa e a gestão da prova a gente já vai ver isso aqui tá bem? a iniciativa e a gestão da prova quem pode colher a prova e como essa pessoa pode colher essa prova como essa pessoa pode manipular essa prova tá bem? a gente vai ver alguns problemas aqui muito bem então a gente tem um desafio que é definir o entendimento entre a doutrina processual brasileira de qual é o nosso modelo o professor ali traz uma conclusão que a gente vai ver já já por exemplo pessoal até 1996 aqui no Brasil era possível uma condenação uma condenação a revelia de alguém o réu era citado não respondia citava ele por edital quantas pessoas leem edital aqui? ninguém era nomeado um defensor dativo ou procuradoria de assistência judiciária PAJ nos estados que já tinham defensoria esse defensor dativo apresentava uma resposta de acusação obviamente genérica porque não teve contato algum com o acusado esse acusado era processado e ele era condenado condenado citado por edital e condenado isso até 1996 e um dos primeiros processualistas que criticou essa possibilidade foi José Federico Marx mas até então era pacífico na jurisprudência que o contraditório foi garantido ora até apresentaram uma resposta à acusação Estela não tá ótimo é óbvio que não tá ótimo Du tem que ser um contraditório substancial não basta um contraditório formal pra gente avaliar se a gente tá dentro de um sistema acusatório é preciso muito mais do que só isso tá bem e isso acontecia dentro do nosso modelo do nosso código de processo penal tá muito bem vamos falar um pouquinho sobre o modelo de sistema inquisitório até o século 12 predominou o sistema acusatório então vejam vocês não é que evoluímos as coisas não são tão estanques assim tão lineares mas o modelo greco-romano o modelo romano-germânico a rigor predominava até o século 12 o sistema acusatório oralidade defesas públicas julgamentos populares alguém se lembra de um famoso julgamento popular público o jc né jesus foi julgado e tal as pessoas todas conhecem esse caso também conhecido como o primeiro grande erro judiciário da história não é pois é até o século 12 predominava um sistema mais acusatório e a partir do século 13 com o início do período medieval a inquisição e a igreja católica passou a construir um modelo de sistema punitivo um modelo de sistema punitivo inquisitorial né que decorre lá da criação do tribunal da inquisição que hoje chama tribunal da santa fé veja você a principal obra desse período que marca que nos dá um modelo de sistema inquisitório puro é o malhos malificaram o martelo das bruxas ou o martelo das feiticeiras e lá três inquisidores descreveram como você pode prender uma bruxa se você for na casa dela por exemplo você tem que segurar ela pelos braços e ela não pode tocar o chão porque senão ela pode fazer com que os feitiços da casa desapareçam com as evidências veja você tem umas coisas bizarríssimas eu tenho esse livro o Gui tem esse livro no escritório em português eu recomendo se vocês puderem quem tem interesse em processo penal interesse de pesquisa super bacana eles vão ver que muitas das coisas que faziam na inquisição tem gente achando novidade esse é um livro publicado entre 1486 e 87 e ficou conhecido como o Guia dos Inquisidores ali a gente vai encontrar o modelo de sistema inquisitório puro testemunhas protegidas o julgador e o acusador em regra se confundem na mesma pessoa não há oportunidades substanciais de defesa e diversas outras características que a gente vai ver no próximo slide tá bom aqui ó muito importante o acusado é visto como um objeto tá um objeto do processo as formas são sigilosas o julgador que muitas das vezes se confunde com o acusador atua de ofício ele não precisa de uma provocação tá basta qualquer denúncia anônima que a situação se deflagra os nomes das testemunhas são mantidas em sigilo em sigilo tá e vocês vão ver que essa realidade esses modelos puros não estão como eu disse tão distantes da gente aqui um exemplo pra vocês o provimento número 32 de 2000 da presidência e da corrigidoria do TJSP lá tá prevista a possibilidade de subtração dos dados qualificativos de uma testemunha de acusação em algumas hipóteses isso é bastante comum em casos de homicídio em ritos do júri eu já tive alguns casos em que houve aplicação do provimento 32 já tentei arguir a inconstitucionalidade desse dispositivo mas é bastante difícil conseguir alguma coisa tá não estamos tão distantes assim dessas ideias algumas características do sistema inquisitório gestão e iniciativa da prova fica nas mãos do juiz lembra Carol que eu disse que pra descobrirmos qual é o princípio indicador daquele sistema a gente precisa perguntar pra ele aonde está a iniciativa e a gestão da prova quando a resposta for a iniciativa e a gestão da prova está nas mãos do juiz teremos um modelo inquisitório se a gente tem um juiz ator a gente tem um princípio inquisitivo tá bem se a gente tem um juiz que atua que está ativamente tomando iniciativas probatórias no processo penal ainda que haja a separação das atividades de acusar pra um indivíduo e de julgar pra outro quando o julgador acumula essa tarefa de iniciativa e gestão da prova a gente tem um modelo um princípio indicador do inquisitivo tá bom quem não se lembra do exemplo do Moro na audiência em que o ex-presidente Lula foi ouvido em Curitiba no caso do Triplex o Moro tinha um roteiro de perguntas tem disponível na internet acho que são quase 5 horas de audiência e o Moro faz sei lá 90 perguntas pro ex-presidente Lula esse é um juiz que está atuando em busca de uma confirmação de alguma coisa ele tem uma linha de perguntas ele busca algum resultado com as suas perguntas ele tem uma iniciativa probatória ele está colhendo ele está produzindo a prova oral em audiência tá joia é bem por isso pessoal que em 2008 houve modificação da redação do artigo 212 do código de processo penal e lá foi dito o seguinte no caput nós gostamos do caput as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente a testemunha não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida o que o legislador está nos dizendo aqui só defesa e acusação podem fazer perguntas é mais claro impossível quem disse qual seu nome desculpa não ouvi paloma paloma disse mas todo juiz faz é porque os juízes são juízes há muito tempo e eles não se adaptaram eles não quiseram deixar de presidir a audiência eles não eles não se desvincularam de um modelo inquisitivo em que as partes fazem as partes de verdade as perguntas diretamente mas eles também questionam eles também conduzem aí é o seguinte paloma o artigo 212 andou bem no caput mas no parágrafo único no parágrafo único o do 212 diz o seguinte sobre os pontos não estabelecidos o juiz poderá complementar a inquirição tá errado porque um juiz dentro de um modelo de sistema processual acusatório se ele tem dúvida ó tá dito o seguinte sobre os pontos não esclarecidos bom se não está esclarecido o juiz tem o que? dúvidas se ele tem dúvida Raquel o que ele deve fazer? na dúvida? essa porra bicho se eu tenho dúvida eu vou absorver esse cara não mas o código faculta a possibilidade de o juiz esclarecer os pontos que ele não entendeu bem não aí está errado dá para esclarecer bastante coisa dá para esclarecer com 90 questões é muita dúvida mas a bem da verdade Paloma na maioria das varas os juízes inauguram a audiência perguntando as partes e perguntam tudo dá até dó do promotor que não faz nada fica lá no cantinho folheando os autos como se fosse importante pensando uma próxima denúncia pensando que ele nem vai precisar recorrer porque ali o juiz já está fazendo um brilhante trabalho de acusação tá essa é a realidade tá e quando o juiz tem a iniciativa da prova quando o juiz gera a prova a gente está dentro de um princípio do inquisitilo e aqui eu acho que o melhor exemplo é do Moro nessa audiência mas não é aqui não é prerrogativo do Moro o Moro tem muitas peculiaridades mas essa de perguntar sempre para as partes para as testemunhas porra bicho sei lá raros juízes não fazem infelizmente aqui a gente tem uma violação do princípio ne procedatio dex ex oficio o juiz não atua de ofício o juiz atua a partir da provocação das partes tá certo inexistência de um contraditório pleno dentro do sistema inquisitório aqui o contraditório é meramente formal lembra que eu disse a vocês que até 96 tudo bem citar o réu por edital um PAJ apresenta uma resposta à cruzação e follow the vibe você entendeu tudo bem um contraditório meramente formal dentro de um modelo inquisitório tá bom aqui a gente tem uma desigualdade de armas uma possibilidade de atuação da acusação tá não existe a paridade de armas pelo contrário e como eu estava dizendo para vocês a partir da revolução francesa bem como dos ideais iluministas e da limitação do poder absoluto dos monarcas a lei começou a criar amarras ao exercício do poder punitivo tá bom que passaram a ser superados muito bem vamos ver agora algumas características do sistema acusatório então calinhamos vimos aqui as características do sistema inquisitório e vamos falar um pouquinho sobre as características do sistema acusatório dentro do modelo acusatório primeira coisa que a gente vai perceber é que existe uma divisão de tarefas há uma separação entre os atores entre os personagens do processo aquilo que também pode aparecer na sua prova em latim acto trium personara existe um sujeito que é o jogador existe um sujeito que é o acusador e existe alguém incumbido da defesa e essas pessoas tem papéis bem definidos e não se confundem tá bem? muito bem aqui diferentemente do sistema inquisitório o réu o acusado ele é visto como um sujeito de direitos ele já não é mais um mero objeto que contra esse objeto eu posso infligir métodos para alcançar um resultado não aqui o indivíduo é visto como um sujeito de direitos que possui prerrogativas e algumas prerrogativas irrenunciáveis como por exemplo o direito de defesa técnica tá bem? muito importante para a gente descobrir qual é esse sistema é saber se o juiz possui ou não a iniciativa aprovatória e no modelo acusatório não a iniciativa e a gestão da prova estão na mão nas mãos das partes o juiz é um espectador tá bem? esse é um juiz espectador que é mantido alheio à investigação que é mantido distante equidistante das partes que é mantido como um terceiro passivo a coleta da prova ele vê a prova sendo produzida à sua frente pelas partes esse é um juiz espectador ele não vai para a audiência para perguntar alguma coisa para alguém porque se não ficou claro alguma coisa esse juiz deve absorver o réu na dúvida esse juiz espera que as partes produzam a prova e nesse caso a carga probatória está nas mãos do ministério público da acusação porque em favor do réu em favor da defesa milita a presunção de inocência tá? que a gente vai chegar nela ainda hoje aqui também pessoal temos paridade de armas a igualdade entre as partes as mesmas condições de possibilidades tanto para acusação quanto para a defesa joia? esse é o modelo que enxerga o réu como sujeito de direitos que enxerga o processo como uma garantia como um caminho necessário para a pena esse é o modelo que constitucionaliza o processo penal tá bem? esse é o modelo muito melhor se a gente for né? tem que passar por uma experiência de ser real muito bem outra característica do sistema acusatório é a predominância da oralidade e aí pessoal se você for numa audiência criminal na barra funda a rigor poucas vezes acontece a as alegações sinais orais nunca acontece guanane a guanane disse que nunca acontece é verdade na maior parte dos casos o ministério público e o advogado leva as alegações sinais no modelinho no pendrive chega ali na hora espeta muda ali na ata alguma coisa copia e cola tá pronto ou o juiz faculta a possibilidade de memoriais por escrito tá? a forma do artigo 403 mas o objetivo da reforma de 2008 foi transformar a audiência una de instrução e julgamento num pequeno júri tá? a gente vai ouvir as testemunhas na frente do juiz que vai ficar ali fazendo nada observando a colheita da prova depois que as testemunhas inquiridas pelas partes responderem as perguntas o réu é ouvido ao interrogatório que fecha a instrução e aí se não houver nenhuma diligência necessária na forma do artigo 402 do CPP a gente passa aos debates orais como se fosse um júri e aí a acusação vai faz o seu a sua sustentação de até 20 minutos e em seguida viria o advogado e na frente do magistrado faria a sua argumentação apresentaria suas alegações finais em mais 20 minutos de maneira oral e a partir dali o juiz sentenciaria percebam o modelo que foi pensado o modelo oral o modelo em que numa audiência tudo acontece mais ou menos como num plenário do júri numa sessão de julgamento do plenário claro que em proporções muito menores mas infelizmente a prática não aderiu a isso assim como não aderiu ao cross-examination do artigo 212 e os magistrados continuam fazendo as perguntas tá dentro do sistema acusatório a gente também tem a publicidade dos processuais e aí a publicidade é a regra não é por acaso que quando você vai na delegacia o delegado aprendeu que no inquérito não tem contraditório ampla defesa ele passou no concurso memorizando que no inquérito não tem contraditório ampla defesa e que portanto não tem publicidade porque lá vigora o inquisitivo e que se você for lá pra ver alguma coisa Eduardo você não vai ver porque não há publicidade no inquisitório tá bem? dentro do sistema acusatório o contraditório e possibilidade de defesa técnica e autodefesa existe tudo isso a autodefesa que pode ser positiva e negativa o réu pode falar ou não e a autodefesa também se configura no direito de audiência de estar presente o réu pode ou não ir à audiência tá bom? o direito de defesa técnica que é irrenunciável o réu não pode se defender sem um profissional do direito habilitado ao seu lado tá bem? a ausência da prova tarifada que também era uma outra característica do sistema inquisitório o que é a prova tarifada? dentro de um modelo inquisitório há uma escala há um ranqueamento do valor de cada prova uma tarifa então imagina aqui no sistema inquisitório o depoimento de um policial militar vale 10 o depoimento da esposa do réu vale 2 o depoimento do réu Carol vale não fala nada não vamos falar nada vai dar um probleminha aqui nesse que vai faltar número então o que o sistema que os autódromos informa é que não existe essa tarifa no mundo do sistema inquisitório e que a prova deveria ser avaliada livremente pelo magistrado o magistrado deveria conhecer a prova de maneira livre e motivada tá bem? valorar de maneira diferenciada cada uma das provas deixa eu ver depois eu acho aqui o dispositivo muito bem então a gente sabe que na prática infelizmente a palavra de dois policiais militares pós vezes um é o suficiente pra condenar alguém a cinco anos de prisão por tráfico de drogas gente é o clássico né Paloma a regra é estávamos em patrulhamento rotineiro quando avistamos um indivíduo com atitude suspeita abordamos humilhante logramos êxito encontrado em seu bolso esquerdo 46 reais e no outro bolso três cápsulas de cocaína o indivíduo voluntariamente franqueou a entrada até a sua residência voluntariamente e lá encontramos uma balança na cozinha e na sala embaixo do telefone havia um caderno com números anotados dado voz de prisão flagrante pro indivíduo conduzimos ele à presença da autoridade policial que homologou o flagrante e apresentou o indivíduo em audiência de custódia pode imprimir que é cinco anos de cadeia sim você entendeu? se tiver sorte você desclassifica no parágrafo 4 ali pega 1 e 8 e é vitória não é isso? que acontece todos os dias ver ele na Barra Funda? não é isso Gi? dá uma passeada nas horas criminais da Barra Funda então na prática a prova continua sendo até falo a rigor meu e aí se você questiona o testemunho do policial no modelinho da sentença vai ter alguma coisa mais ou menos assim os policiais não tem por que mentir quando perguntados disseram que não conheciam o indivíduo de oportunidades anteriores portanto não haveria qualquer razão para incriminá-lo de maneira injusta pronto acabou já tem muitos julgados existia um único precedente de uma única câmara de um único desembargador que relativizava o depoimento dos policiais militares e esse desembargador se aposentou então exatamente isso Carol exatamente esse precedente é óbvio que o policial tem que dizer isso se ele não disser isso no mínimo ele cometeu invasão de domicílio correto? se ele chegou lá e não tinha droga na casa por que ele entrou lá? ele necessariamente a partir do momento que ele entra na casa de alguém ele tem que encontrar um crime permanente porque se ele não encontrar se ele não encontrar ele vai ter problemas tá? enfim eu sempre faço essa ressalva pessoal porque os policiais em regra não são más pessoas meu o policial que está na rua ele é um soldado de uma guerra que não é dele tá? o cara ganha mal o cara sofre uma lavagem cerebral na academia de polícia apanha também e o cara se transforma nisso que a gente vê na rua e reproduz exato ele reproduz esse modelo de polícia militarizada dentro de uma estrutura hierarquizada com base na disciplina combate a ir exato transforma essas pessoas nisso que a gente vê todos os dias o problema é o modelo da polícia militar a gente tem que repensar o modelo não é o tem que acabar com a polícia militar já que você está dizendo já que você chegou nesse ponto a gente acha que sim resquício de ditadura enfim é exatamente isso o modelo de polícia militarizada provoca isso que a gente vê todo dia na rua morte, violência e cada vez mais criminalidade infelizmente não deu certo muito bem e dentro do sistema acusatório portanto não poderia haver uma prova tarifada um super trunfo um depoimento de alguém como um policial militar que vale mais do que qualquer outra coisa e serve para condenar qualquer pessoa com base em muito pouco ou quase nada tá bom? dentro de um sistema acusatório a gente tem a garantia da coisa julgada o processo tem que acabar o processo tem que ter um fim porque senão o indivíduo fica com a espada de Damboclis sobre sua cabeça de maneira indefinida e como muito bem nos ensina o professor Francesco Carnelucci no seu Miserios do Processo Penal o próprio processo penal é uma pena em si mesmo os estigmas de ser real já é um problema isso tem que acabar um dia por isso que o processo tem que ter uma duração razoável tá bom? a coisa julgada limita o poder punitivo e dentro de um modelo de sistema acusatório também temos o duplo grau de jurisdição tá bom? muito bem se a gente for olhar a nossa constituição federal a gente vai observar que ali a escolha do constituinte foi o modelo acusatório qual o seu nome meu irmão? Douglas Douglas a gente vai lá no artigo 129 inciso 1º e percebe que há separação de atividades há separação de atribuições de funções há uma instituição responsável pelas acusações em casos de crimes de ação penal pública inconstitucionada essa instituição é o Ministério Público a partir disso a gente já consegue extrair da constituição o modelo de sistema acusatório é claro que a mera separação das atividades não é o suficiente mas bem por isso Carol que a constituição também garante o contraditório e a ampla defesa lá no artigo 5º inciso 57 garante o acesso à justiça no artigo 5º inciso 35 garante a presunção de inocência no artigo 5º inciso 57 garante o devido processo legal no artigo 5º inciso 54 garante o direito a óbvias corpus quando houver flagrante ilegalidade na prisão de alguém tudo isso disso tudo que a gente encontra na constituição a gente pode extrair um modelo e esse modelo evidentemente é um modelo acusatório que se distancia do modelo inquisitorial tá bem? muito bem mas infelizmente pessoal se vocês forem ler o nosso código de processo penal vocês vão se deparar com muitos dispositivos que parecem terem sido orientados por uma mente autoritária porque de fato foram o código de processo penal brasileiro é de 1941 é claro que de lá pra cá houveram muitas alterações legislativas que modificaram o código e que também transformou ele nessa coisa de retalhos a lei de execução penal mudou um monte de coisa em 84 em 96 teve outra reforma em 2008 a mudança dos procedimentos em 2011 a lei 12403 que mudou o regime das cautelares introduziu uma série de outras medidas diversas da prisão para cautelamento processual mas a espinha dorsal do código de processo penal continua sendo uma espinha dorsal de inspiração autoritária advinda do código rouco italiano tá e aí se vocês forem ver lá existem dispositivos como o artigo 21 que prevê a possibilidade de incomunicabilidade do réu a gente concorda que o réu pode ficar incomunicável pessoal existe alguma possibilidade do advogado não falar com o acusado eu tive uma situação parecida no passado a gente vai ler lá no artigo 155 ou 156 do código que o juiz pode produzir provas de ofício a gente vai ler no artigo 212 parágrafo único que o juiz pode fazer perguntas sobre pontos tão esclarecidos e assim sucessivamente até o ponto Raquel do juiz poder condenar quando o juiz quando o ministério público metia a absolução como tá previsto lá no se eu não me engano 383 ou 385 então a gente pode perceber desse ponto de vista que o código de processo penal é guiado é informado por um princípio inquisitivo a iniciativa e a gestão da prova nas mãos do juiz claro que a maior parte da doutrina processual brasileira defende que o sistema é misto como eu estava dizendo para vocês no começo mas o professor Auri para não haver confusão para não ocorrer confusão ele vai dizer o seguinte olha então tá bom não é o sistema inquisitório puro que a gente encontra no mal os maleficaram lá do século 13 ficaria muito na cara né Estelinha mas é um sistema neo-inquisitório família não tem assim não vou enganar ninguém o juiz pode muito nesse processo penal pode muito isso é muito prejudicial tá bem olha a crítica que o professor Auri faz olha aqui vejam vocês os dispositivos que eu selecionei do código de processo penal que trazem problemas para o modelo acusatório artigo 310 permite que o juiz de ofício converta a prisão em flagrante preventiva Eduardo a gente gosta de um juiz que atua de ofício para prender alguém 311 Douglas permite que o juiz decrete a prisão preventiva não é que ele converteu o flagrante ele acordou olhou os autos e falou já sei já sei eu vou decretar essa prisão preventiva perceba a gravidade no curso da ação penal no inquérito não mas na ação penal pode artigo 242 permite a determinação de busca e apreensão de ofício pelo magistrado Carol se o juiz de ofício está buscando e apreendendo coisas e objetos ele está produzindo provas ele está tendo a iniciativa da prova quando o juiz de ofício decreta uma busca e apreensão ele está tendo uma iniciativa aprobatória no 209 a faculdade para o próprio juiz ouvir testemunhas que não foram arroladas por ninguém testemunhas do juízo pera mas o juiz é parte para poder ouvir alguém não o juiz é juiz o juiz julga a partir do momento que o juiz arrola alguém para ser ouvido ele também tem uma iniciativa aprobatória ele vai produzir uma prova oral perfeito e aí vejam vocês recentemente esta semana na sexta-feira passada houve o oferecimento de uma denúncia contra Palocci Guido Mantega e uma série de outras pessoas com relação ao ex-ministro da fazenda Antônio Palocci o juiz da 13ª vara criminal de Curitiba vara federal de Curitiba rejeitou a denúncia mas ele disse que aquele acusado na denúncia poderia ser arrolado como testemunha pera como assim como que um juiz ao rejeitar a denúncia pode arrolar um acusado como testemunha faz sentido isso Carol faz o melhor sentido mas aconteceu é um despacho dessa semana tá o artigo 127 permite o sequestro de bens de ofício meu Estelinha o juiz pode me prender de ofício o juiz pode fazer uma busca e a pensão na minha casa na minha empresa no meu escritório o juiz pode sequestrar os meus bens e se ele quiser ele pode ouvir as testemunhas que ele bem entender ele é uma parte nesse processo com superpoderes porque o próprio acusador e o próprio defensor não pode de ofício de que está uma quebra uma busca ou um sequestro de alguém não de algum bem mas o juiz pode isso é muito louco Carol não é possível que isso funcione dessa maneira e vocês vão entender por que já já mais exemplos olha só o tanto de exemplos do código de processo penal o artigo 156 era esse que eu estava procurando permite ao juízo realizar a produção antecipada da prova bem como a realização de diligência para dirimir dúvida em dúbio pro réu réu de inferno nesse caso é o livro que o professor Sala e o professor Alexandre de Moraes da Rosa estão lançando agora em dúbio pro réu aqui há uma clara violação do em dúbio pro réu de verdade porque se houver dúvida o juiz obrigatoriamente deveria absolver o artigo 196 prevê a possibilidade de reinterrogatório a qualquer tempo imagina aconteceu tudo fase de alegações finais apresentaram as alegações finais e o juiz fala puta mas eu queria apertar uma coisa pro réu estou com uma dúvida aqui eu preciso falar com ele intima lá o réu vamos reinterrogar não faz sentido artigo 385 permite a condenação mesmo quando o ministério público pede absorção e isso é muito grave e aqui fica muito claro ora se o ministério público se retira do tabuleiro ele não está mais acusando ninguém Douglas se o ministério público não está acusando ninguém e mesmo assim o juiz condena quem acusou esse réu o próprio juiz ele se substitui ao papel de acusador e comuna função de julgador e resolve tudo ele mesmo tá bom do mesmo modo o artigo 383 faculta a possibilidade de emendar uma nova capitulação jurídica para os fatos no sentido de que é o juiz que possui a melhor capacidade intelectual para classificar os fatos ou seja dentro desse modelo o acusador não precisa fazer nada precisa oferecer a denúncia era o mínimo que o ministério público tinha que fazer e depois que o ministério público ofereceu a denúncia pronto o juiz faz o resto mas esse não é o modelo ideal esse não é o modelo constitucional esse não é o modelo desenhado na constituição de 88 tá bem já falamos do artigo 212 e é por isso que o professor Auri defende que todos esses artigos que eu mencionei e muitos outros e tantos outros da legislação esparça e também da legislação extravagante como o provimento 32 de 2000 esses dispositivos são substancialmente inconstitucionais inconstitucionais se você lê um dispositivo no código de processo penal e você sentiu um cheiro de modelo inquisitório defenda que aquele dispositivo é substancialmente inconstitucional porque ele atribui a iniciativa e a gestão probatória a cargo do juiz viola o acto triun personarum e institui o modelo inconstitucional inquisitorial beleza muito bem olha aqui para a gente concluir o que o professor ali fala na obra dele a posição do juiz é o ponto nevrálgico da questão na medida que ao sistema acusatório ele corresponde um juiz espectador dedicado sobretudo a objetiva imparcial valoração dos fatos e por isso mais sábio que esperto o rito inquisitório por outro lado exige sem embargo um juiz ator representante do interesse punitivo e por isso um encherido versado no procedimento e dotado de capacidade de investigação vocês conseguem imaginar alguns juízes encheridos você entendeu é disso que a gente está falando quando a gente está falando de sistema acusatório de sistema inquisitório beleza pessoal querem fazer alguma pergunta a respeito desses itens que a gente viu olha falamos de bastante coisa falando sobre fundamentos do processo penal o objeto do processo penal sistema acusatório inquisitório misto e terminamos analisando o código de processo penal e o modelo desenhado na constituição beleza retornamos daqui 5 minutos porque a gente tem que ir embora até as 10h10 com os princípios e garantias do processo